Boa noite, Carlão. E aí, beleza? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Carlão, você consegue me ouvir? Eu estou conseguindo te ouvir, vendo... Beleza, está ótimo. Eu só estou tentando ajeitar essa imagem porque o celular gosta de me transportar para o Himalaia. Pois é, estou acompanhando suas lives esses dias. E aí, gente, o Carlão parece que está lá no Nepal, em algum lugar desse, tem uma neblina ali. Eu pensei que o Demiste é aqui de Minas, aqui de BH, mas a neblina está aí com o Carlão, pelo que a gente percebe. Olha só, agora é Deus que está chegando, está vendo? Mas vou arrumar uma posição boa aqui, vou conseguir. Não, não, mas está valendo, Carlão. Está ótimo aí. Beleza. Maravilha. Pessoal, temos aqui, então, já a presença do Carlos Lopes, ou Carlão, ou Carlos Vândalo, né? Da Dorsal Atlântica, banda legendária do metal brasileiro. Carlão, 81 foi o ano de início aí da Dorsal, Carlão? É isso mesmo? É, na verdade, em 81, a gente começou a tocar com uma banda no colégio chamada Neto. Certo. E a gente foi, fez o primeiro show na escola. E aí, dois shows depois, a gente mudou o nome para Dorsal Atlântica. Mas, no segundo show do Nézio, o mais curioso, se você vê o documentário do Barão Vermelho, tem umas fotos do primeiro show deles, num colégio na Barra da Tijuca, no Rio. Foi o segundo show do Nézio, foi esse. Nézio e Barão Vermelho. Que barão vermelho, que legal. É, o segundo show do Nézio aí, eu vi o Barão, e eu lembro muito desse show, porque só tinha a criança muito pequenininha da escola. Entendeu? Que devia ter oito anos das crianças, e a gente tocou para a criança de oito anos. Coitada, né? Ou não, ou então, que sorte delas, né? Ou isso também, não? Ah, sei lá. Eu gostaria... Sabe, no YouTube tem um documentário sobre um show que teve do Judas Priest num local que tinha um estacionamento, tipo de shopping. Eu acho que eu vi algo a respeito. É, é assim, se você digitar, vai ter um show lá, que tinha um monte de headbanger, menina, todo mundo na cerveja, no goró. Sim, sim. Aí, o diretor resolveu, acho que 15, 20 anos depois, tentar achar todo mundo. Que legal, gente. É muito curioso. As pessoas 15, 20 anos depois. É muito interessante isso. Eu gostaria de conversar com aqueles meninos e falar, vem cá, eu estraguei a tua vida. Provavelmente não. Provavelmente foi um privilégio para eles. Carlão. É, espero. Com certeza. Vamos, olha só, vamos... A Dorsal acabou de iniciar uma campanha, né? Se não me engano, acho que no Catarse você vai poder falar melhor a respeito. Não sei qual plataforma está sendo utilizada. Já não é a primeira vez que a... É o Catarse. Já não é a primeira vez que a Dorsal está se utilizando, né? Das campanhas de financiamento para o novo disco da Dorsal, Pandemia. É, Carlão, esse nome foi escolhido por motivos óbvios? É o óbvio mesmo? Ou ia ser outro nome e você mudou para esse nome? Ou a ideia do disco surgiu por conta da pandemia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. É, na verdade, assim, eu... O disco... É... Eu vou colocar de uma forma para ficar bem clara para todo mundo. Que é assim, eu não esperava e nem planejava gravar disco novo. Eu realmente achei que meu último disco ia ser o Canudos. Mas, eu não sou muito senhor das minhas decisões. As minhas decisões dependem do momento, da conjuntura e da minha inspiração. Então, a pandemia é óbvio que inspirou gente no mundo inteiro, né? Sim. Eu vejo que tem várias músicas, várias bandas fazendo. Só que eu tenho um histórico pessoal de refletir sobre a realidade do Brasil. E a pandemia veio num momento de conjuntura política e social que me inspirou. Então, novamente, primeiro teve que vir a questão da inspiração. É, eu achar que o material é digno de estar em um disco. Da Dorsal Atlântica, obviamente. Exato. E cumpriu um histórico da Dorsal que é sempre ser desafiadora e estar sempre se renovando e transformando a arte em uma questão social, coletiva, de conscientização. Feito isso e tendo esse material na mão, eu comecei a campanha porque a gente já tem um histórico de campanha, como você falou. Já são oito anos fazendo campanha. E se até hoje eu só posso agradecer as pessoas, porque eu poderia fazer campanha e todas darem rádio, né? Todas. Sim. Mas até o momento todas deram certo. Então, isso mostra que eu já tenho um envolvimento de um público com a banda e com o meu trabalho há décadas e eu só posso agradecer. Maravilha, Carlão. Então, essa campanha já está acontecendo. Ela teve início essa semana, pelo que eu percebi, pelo que eu não estou acompanhando. Já tem dois dias que começou. Então, já tem uma galera online que já estão nos assistindo. E esse vídeo vai ficar também disponível depois, aqui no IGTV e posteriormente também lá no YouTube, lá do Esfera do Rock. Então, como que o pessoal pode contribuir para a campanha aí do lançamento do álbum Pandemia, vindou o álbum Pandemia da Dorsal Atlântica? O financiamento é, como quase todas as campanhas, é para bancar a estrutura de se fazer um disco, que é estúdio, masterização, prensagem, pagamento de músico. Isso envolve tudo de alimentação, todo mundo tem que comer todo dia, transporte, etc e tal. Prensagem, correio, envio às pessoas e tal. O valor mínimo, você tem em CD com o seu nome escrito num encarte ou num pôster. E os valores vão aumentando, incluindo a versão em LP, história em quadrinhos, camisetas e vai num processo aumentando. Para todo mundo contribuir, é catarde.me barra dorsalpandemia. Se entrar no catarde e digitar dorsalpandemia, você já encontra. E a campanha tem dois meses. Se em dois meses a gente não arrecadar o valor mínimo, não haverá disco. Não há a mínima possibilidade de haver esse disco sem a campanha ser vitoriosa. Mas com certeza será, porque as outras aí que já passadas foram vitoriosas, essa com certeza também. E eu acredito que vão poder até passar do orçamento, inclusive, né? De repente, vocês até fazem um extra, digamos assim. Quem sabe ir para um show ao vivo, para um lançamento. Será que a gente pode esperar isso também, Carlão? Então, você quer que eu te seja sincero? Com certeza. Olha só, eu sou produtor de mim mesmo, eu sou produtor de mim mesmo desde que eu comecei. Então, assim, o custo de tudo, eu sei que não é só um valor econômico, né? É lógico. Tem um valor emocional, que não se coloca numa contabilidade. Mas eu só posso dizer o seguinte, o orçamento pedido é 15 mil reais inferior ao que eu deveria ter pedido. Certo. E por qual motivo? A gente já está fazendo na conta. Sim. O estúdio, eu já tenho uma conversação com o dono do estúdio, que ele vai cobrar mais barato. Técnicos vão querer trabalhar sem cobrar a hora padrão, entendeu? Eu pensei, tem um monte de gente se envolvendo para ver o disco acontecer. Então, no nosso caso, principalmente, toda campanha é um processo coletivo. Sempre. E você dá um nível de responsabilidade ao apoiador, que ele tenha consciência. Primeiro, ele me dá uma carta branca. Sim. Sabendo como eu já sou, né? Isso é importante. As pessoas sabem como eu sou. Eles não vão ter um trabalho qualquer, não vão ter um trabalho clichê, não vai ter nada disso. Pode acontecer qualquer coisa, entendeu? Vai ser sempre pesado, rock pesado, músicas rápidas, músicas lentas, mas o resultado final, até eu não sei qual vai ser. É uma incógnita. Claro, mas ninguém sabe. Nem músico sabe, lógico. O próprio músico só conhece mesmo o resultado quando fica pronto, porque tem a mixagem, tem a captação de áudio, tem uma série de coisas envolvidas. Carlão, olha aqui... E vou te contar uma coisa, assim. Eu indo muito além, que é parte da minha filosofia de vida como artista. Sim. Em Canudos, não houve ensaio. Eu parto de um pressuposto que é assim. Eu queria fazer o disco mais orgânico possível, sem ensaio, sem ninguém saber nada. Então, eu fiz as demos do Canudos e enviei aos músicos, que era o meu irmão e o baterista Américo Mortágua. Eles apareceram no estúdio, no dia e hora combinado, e eles gravaram o disco, na hora. Não tem edição, eu não editei a bateria, eu não consertei a bateria, eu deixei que a bateria soasse como ela tem que soar, como uma bateria quase acústica, porque você como soca, você sabe muito bem que eu posso afinar a voz, posso editar a guitarra e posso pegar a bateria e colocar um som monstruoso, tá? Eu posso fazer isso. E o mercado quase que te obriga a tomar esse tipo de decisão. Porque para você concorrer num mercado que você tem banda do mundo inteiro, você acaba por uma questão de ego e de sobrevivência, você acaba editando tudo. Ah, não, não posso passar disso. E eu sou radicalmente pronto, sou ao contrário. Eu nunca editei a minha voz, eu nunca assinei voz e tem que ser espontâneo. Eu estou vendendo uma arte espontânea. Eu não posso mentir para as pessoas, porque aí eu estou mentindo sobre a própria fundação da Dorthal e do Pucélio Visto. Eu tenho uma cabeça nesse sentido que é muito ideológica e é ligada a certos princípios. Eu não posso criticar quem adota esses métodos, entendeu? Eu trabalhei como produtor de disco muito tempo e as bandas me pediam para consertar e eu consertava, como eu já trabalhei com bandas que não consertavam nada. Eu não julgo ninguém. Eu explico para os músicos, ó, tem os prós e contras, mas eu acho que você, na verdade, é muito novo para entender isso. Eu sempre falo a mesma coisa. Eu acho que com 25 anos, você não vai querer pagar o preço de gravar um disco sem edição. Eu sempre falo a mesma coisa. Eu acho que para a sua carreira é muito perigoso. Então, você que decide, o dinheiro é seu, mas já houve casos, é porque eu não quero começar a contar caos agora, porque caos é um negócio muito sinistro. Mas eu tive uma história de produtor muito engraçada. Eu estava produzindo um artista e ele tinha um problema que ele não conseguia pronunciar vogal. Sim. Era meio cerceado. Você entende que eu quero te falar que você fica falando assim? É meio igual ao Romário, lembra? O Pê? Lembra. Língua presa. Então, isso é um problema. Mas assim, se o cara tinha atitude, ah, beleza, eu quero cantar com essa língua presa, eu dou a maior força. Mas o cara não queria. Então, eu tinha que ficar editando todo o cerceado dele e as vogais. E é chato, porque o cara está gravando, e eu ficava o tempo inteiro, vamos corrigir isso, vamos corrigir aquilo. Aí, um momento, o cara se irritou comigo. E ele falou assim, você não pode falar assim com o maior vocalista do Brasil. Poxa. Aí, sabe o que eu fiz? Eu já estava meio saco cheio, porque o produtor acaba virando babá. E eu não estava assim com o que babá de ninguém, cara. É lógico. Aí, eu falei pra ele, porra, tu é o maior vocalista do Brasil? Caraca, cara. Então, eu vou te falar o seguinte. Termina o disco sozinho. Entendeu? Eu tenho que sair fora agora. E aí, eu fui embora. O técnico de gravação olhou pra minha cara e falou, tu não vai fazer isso. Eu falei, eu já fiz. Entendeu? Já fiz. Aí, eu fui embora. O cara veio correndo atrás de mim. Eu falei, agora dá teu jeito. Termina o disco com o engenheiro de som. Porque você não quer que ninguém te dirija. Então, beleza. Eu estou te contando. Isso é uma história. Eu tenho várias histórias de produção de disco. Não só disso, né, Carlão? Não só disso. É, Carlão. Eu cansei, sabia, Felipe? Eu cansei. Eu não produzo mais disco. Alguém vai me pedir pra produzir. Vai ter que ser muito irmão. Eu não sei mais lidar com o ego das pessoas. Eu produzi uma banda do Rio de trash metal. E aí, o que acontece? Essa história é foda. Eu só vou contar mais essa, que essa história é muito maneira. Manda ver. A banda foi, a gente reuniu. Eles explicaram a situação, que não tinha grana. Eu falei, ah, vamos tentar fazer o melhor. Mas olha só, gente. Sem grana, vocês têm que ser o melhor do mundo. Porque não vai dar tempo de terminar o disco. E aí, o que acontece? Se começaram a gravar, e o baterista, que ele já tinha estrada, mas ele tocava a caixa dele, a mão que tinha a baqueta, a caixa andava muito... A baqueta andava muito em cima da caixa. Certo. E quando você vai captar, eu estou te contando de uma coisa mais orgânica, tá? Porque se a gente estava hoje, você substituiria essa caixa toda, por sound replacement, qualquer coisa. É, qualquer coisa, qualquer coisa. Você botaria uma bateria toda feita no computador, se o cara não conseguir tocar. Sim. Aí, ele foi tocando, mas a mão andava muito. Eu ficava assim, com o maior carinho. Olha só, cara. Bate no meio da caixa. Tenta manter a sua mão uniforme. Se você está tocando leve, então toca leve o disco inteiro. Mas, por favor, não fica tocando assim, desse jeito que não vai dar certo. Aí, ele foi três, cinco vezes, não melhorava. Ele estava muito irritado, já estava ficando muito irritado. Aí, eu falei com ele, olha só, não vai ter jeito, cara. A gente vai comprimir essa caixa sua até o máximo, mas vai ficar desnivelada. Certo. Ele ficou quieto, não falou mais comigo o disco inteiro, tá? Ele não falou mais nada. Aí, na hora da banda pagar a minha produção, não tinha parte dele. E ele deu um recado através dos outros, porque ele não queria falar para mim na minha frente. Ele falou, não vou pagar, porque achei o som da caixa uma merda. Aí, eu falei assim, beleza, ele não vai pagar, o trabalho está feito ótimo. Mas, eu falei, porra, ele está mexendo comigo. Eu não vou matar ninguém, estou toda paz. Mas, eu não vou perder a piada. Aí, eu fui descobrir onde ele morava, né? Ao descobrir onde ele morava, aí, eu liguei para o vizinho dele. Tinha catálogo telefônico. Eu liguei para o vizinho dele. Essa história é muito finita. Aí, eu falei com o vizinho, pô, cara, tu não é vizinho do X? O cara falou, pô, cara, estou com um problema, preciso encontrar ele de qualquer gente. Faz um favor para mim. Pega um pedaço de papel e escreve assim, paga o que deve e pendura na porta dele, por favor. Aí, o vizinho pendurou. Caraca, quando o cara chegou em casa com a mulher e com os filhos, a mulher ficou uma arara. Paga o que deve. E ele pagou, Carlão? Pagou porra nenhuma. Mas, a piada eu não perdi, entendeu? Não, não perde, lógico. Carlão, olha só, eu... Bom, pessoal, para o pessoal que chegou agora, temos Carlos Lopes aqui conosco, aqui no Esfera do Rock. Honrosamente aceitou esse meu convite, né, aqui para estar aqui com a gente. Carlão, já temos aí quase 30 pessoas aí assistindo a gente aí. Então, a galera... Viu, pessoal? Eu fixei o comentário aqui. Carlão, teve uma pessoa que perguntou mais cedo aí, o Rony Maranhão, Quais são os valores para a contribuição aí para a campanha do Catarse para o Dorsal Pandemia, para o Disco Pandemia? Você pode entrar nesses detalhes ou você prefere que o pessoal entre lá na campanha para se informar por lá? Não, todo mundo tem que ir na campanha, obviamente, para ler, porque tem vários detalhes. Vou dar um exemplo. O valor mínimo de contribuição é o empeder com o nome do apoiador, o envio pelo correio, tá? Esse é o valor mínimo. O que acontece? Se a pessoa fizer mais coisas, vai adicionando, esse valor vai aumentando. Por exemplo, tem uma recompensa que a gente montou um time de futebol. Chama time guerrilha. Então, é preto e branco. Tá, você mineiro sabe que não é cruzeiro, tá legal? Ah, sim, sim. E aí já tem flâmula do time e o nome do apoiador vai vir nas costas da camiseta e a camiseta é feita de elastano. Então, mesmo que você faz de camiseta de jogo. Que legal. A gente achou que isso era uma forma de retribuir com carinho às pessoas. Por exemplo, LP. Como eu preciso de um pedido mínimo para o LP ser prensado em fábrica, o que acontece? No momento, se a gente só tiver menos de 50 apoiadores para vinil, os vinis vão ser artesanais. Sim. E se você receber um LP, você recebe dois vinis de 10 polegadas dentro de uma capa dupla. Sim. Agora, se tiver 50 apoiadores ou mais, a gente consegue prensar o vinil em fábrica. Então, tem coisas... Primeiro, a campanha tem que ser vitoriosa. Lógico. Não tem nada. Depois que a campanha der certo, você tem detalhes como... eu tenho que procurar cada apoiador para saber o tamanho da camiseta do apoiador. Sim, sim, sim. Depois, eu tenho que procurar cada apoiador do LP e perguntar para eles. Vocês vão receber o LP de fábrica? Em compensação, a diferença do valor vai ser feita por essa camiseta time guerrilla. Então, se o LP for de fábrica, o apoiador recebe também a camiseta. Eu acredito, se a campanha der certo, que a gente vai começar a gravar em setembro. Certo. E os produtos vão ser enviados entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Se eu também não posso botar a mão no fogo, gravar eu consigo gravar. Agora a fábrica tem que me entregar. Lógico. Você sabe que final de ano... Eu já tive muito problema com final de ano. Ele já deve ter tido também. Com certeza. Falta material. Às vezes eles não têm material para prensar o disco. Não têm papel. Então, depende. Isso é uma coisa que a gente está, na verdade, lidando com o imponderável. Mas a gente sempre conseguiu cumprir os prazos dentro daquele período, né? Que é setembro, dezembro. Sempre conseguiu. Entendi. Carlão, vamos falar um pouquinho da história, agora, da Dorsal e do Metal Brasileiro, porque são duas entidades que se confundem. E eu queria que você desse uma pincelada também na história da Dorsal, com Minas Gerais, que também foi uma grande fornecedora de heavy metal para o Brasil e para o mundo. E a Dorsal esteve... Eu sei, uma das muitas vezes a Dorsal aqui, em BH, foi em 94, né? Num festival que teve diversas bandas, inclusive a Anatema, né? Da Inglaterra, né? Você lembra desse festival? Outros que vocês tiveram por aqui? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história com as bandas mineiras. Teve também um show de... Em Americana, com Mutileito, Sepultura, tudo, né? Que é muito comentado, né? De 86 e tal. O que você lembra, Carlão? O que você pode falar pra gente? Tá. Como você é mineiro, eu vou fazer uma coisa. Só vou te contar três, quatro histórias só de Minas. Na verdade, eu sou carioca, mas eu sou radicado aqui. Tu é carioca paraguaio. Carioca imodestino, mas sim, é. É, exatamente. Porque, por exemplo, eu sou carioca legítimo, mas acontece que minha mãe era de Olinda, Pernambuco, e meu pai era português. Então, quer dizer, eu sou carioca que o português sempre olha pro horizonte, né? O português é um povo triste, não é um povo alegre. Sim, sim. E você sempre procura as respostas no além mar, não é? É, exato. O português é assim. E o pernambucano é um povo muito musical e é um povo muito guerreiro. Exatamente. Pernambuco sempre tentou se insurgir contra o Estado brasileiro. Então, quer dizer, é um povo muito batalhador. Então, estou te falando isso, você é carioca, mas foi em Minas. Aí, o que acontece? Você já junta culturas. Exatamente. Quando eu era criança, antes de começar a falar, como eu fui criado com parte da família de portugueses, você sabe que na época que eu era criança você tinha que beijar a mão de adulto, né? Sim. Sim. Para pedir a benção. Não existe mais. É, não existe. Parou, né? Mas na minha época de criança, eu quando chegava num lugar que tinha as pessoas mais idosas, eles botavam a mão. Você sabe que isso era coisa tão portuguesa que o imperador tinha um beijo à mão. Sabe disso? Sei por alto. Mas essa história era conhecida. Recebi o povo, o povo fazia reclamação. Ah, eu estou sem água lá na minha rua. Então, não tinha auditoria. A auditoria era o ouvido de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, você tinha um dia no passe imperial que o povo ia para lá. Então, você ajoelhava e beijava a mão do imperador para fazer a sua reclamação. Isso é uma tradição portuguesa antiga. Mas, enfim, vamos voltar para Minas, para Minas Gerais. A primeira história que eu tenho, eu vou resumir muito porque é muita história, tá? Com certeza. Rio de Janeiro, por volta de 1983, entre 81 e 83, provavelmente. Era muito difícil você comprar vinil naquela época. Era muito caro, não é? Então, tinha umas lojas no Rio de Janeiro que a gente sabia onde é que chegava. Eu estava numa loja no bairro da Gávea e encontrei o LP importado. É a Test Breaker. Então, na hora que eu vi um cara aproximar a mão para pegar o disco, eu vi que só tinha um. Eu corri, encorrei o cara, falei, diz que é meu, diz que é meu, sai, 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 sai. Quem era? O Cláudio do Overdose no Rio. Nossa, gente! Aí a gente fez uma amizade desde essa época. O que ano foi isso, Carlão? Em 83. Oi? Ué, eu ia perguntar isso um ano, né? Se você lembrava o ano. Eu tenho anotado meus alfarrados, mas eles não estão aqui na minha mão. Mas era o Breaker, você pede o ano que o Breaker foi lançado. Se você digitar aí, você vai ter uma boa ideia, né? Então, tudo bem. Fiz amizade com o Cláudio, começamos a trocar a correspondência para o Carca. Aí pintou de fazer um show em Lambaria, 1985, que era Azul Limão, Overdose, Dortal, eu não lembro de outras bandas, tá? Me desculpe, mas eu não lembro. E aí a gente foi tocar, era o Ultimátum. A gente tocou e depois do show veio o menino conversar comigo. Falar, caralho, você é muito foda, você agora é uma inspiração para mim, eu sei que dá para fazer esse tipo de música no Brasil. E eu vou montar uma banda inspirada no que você acabou de tocar aqui. O nome desse menino era Max Cavaleira e a gente ficou amigo desde então. Quando acabou o show, eu voltei para o hotel e o Max estava bêbado na porta do hotel e estava chovendo muito e o Max estava caído no chão em frente ao hotel com a água caindo na cara dele. Ele estava completamente bebro, era um menino. E o que acontece? Eu conheci todo mundo, o Bibica, o Jairo, o Igor, entendeu? Resultado, de manhã, antes de eu acordar, batem na minha porta. Aí fala assim, acho melhor você olhar para a rua. Eu falei, tá, vou olhar para a rua. Beleza. O que é que tem? Quando chego na rua, tinha uma passeata de católicos contra o anticristo que estava na cidade e que deveria ser expulso. Quem era o anticristo? Eu. O padre fez uma missa de manhã falando que eu deveria ser expulso da cidade porque eu tinha profanado toda a religião católica ao cantar pau no cu de Deus. Você está rindo? Carla, o que? E aí, essas são, como, overdose, textura, como é que foi? Aí foi lançado o século XX. então, eles me convidaram, vamos tocar no ginástico, multilator, sepultura, overdose, vamos tocar no ginástico em 86. O que que acontece? Isso foi um show emblemático porque reuniu essas duas forças da natureza, que era Rio de Janeiro e Minas Gerais. E era um momento muito mágico porque a cena do Rio não tinha nada a ver com a cena de Minas e nem com a cena de São Paulo. Eram coisas muito diferentes que merecem um... Na verdade, eu contei essa história no livro Guerrilha. Essa história está muito bem contada sociologicamente como eram as diferenças. Mas aí, o que que acontece? Aí tem a outra história que o Jairo contou, já contou numa entrevista muito famosa, que aí eu virei a referência do Max. Então, o Max estava sempre querendo, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para ficar no nível do carro, porque está foda, entendeu? Eu preciso fazer algo. Aí o Jairo conta uma história, a mesma coisa, que eu entrei no palco para cantar e falei qualquer coisa assim, pau no cu de Deus, pau no cu do mundo, vai se fuder todo mundo. Aí o Jairo falou para o Max, Max, desiste, não dá. Entendeu? Não dá, esquece disso. Então, são histórias pessoais e de amizade que a gente tem. Eu vi o Sepultura ensaiar em Santa Tereza, muitas vezes, o Igor com aquele prato quebrado. Sim. Entendeu? É coisas que eu vi que eram verdadeiras. Então, o que que acontece? Minas Gerais eu tenho um carinho muito grande, sempre tive, entendeu? É uma coisa que não tem como descrever. e tem figuras assim, eu não gosto de ficar citando nomes porque parece que eu tenho privilégio por uns e menos por outros. Não, fica à vontade, Carlão. Mas, por exemplo, eu tenho muito carinho pelo Cláudio do Averdose, óbvio, e pelo Jairo. Duas figuras ímpares. Pois é, eu sempre tive. E são duas ótimas pessoas, e são duas ótimas pessoas, Carlão, assim como muitos outros, né, são dois seres humanos fantásticos, assim, né, conheço os dois, posso, né. Aliás, o Jairo está me devendo um bate-papo aqui, desligas de passagem. O Jairo já sabe... Ele está com a surpresa na área, ele está com a surpresa, pode falar, porque ele vai falar. Está com a surpresa na área. Carlão, nos anos 90, eu sou um pouco mais jovem, né, eu fui conhecer a Dorsal meados dos anos 90, e eu acompanhei muito pela Rock Brigade, né, eu estou com uma das edições aqui em mãos, uma edição aqui de agosto de 2005, né, já um pouco até depois. Tem uma frase sua nessa, uma entrevista sua nessa revista, tem uma foto sua aqui, ó, e uma frase sua que você fala assim, agora eu quero respeito que nunca me deram antes, está aqui, eu acho que está invertido, o pessoal pode ler o contrário aí, o efeito espelho, eu acho que vai rolar isso. Carlão, agora eu quero respeito que nunca me deram antes, isso foi em 2005, eu não sei se essa frase foi distorcida, se está publica, se realmente você falou isso, muitos se comenta, então eu queria que você explicasse o que você quis dizer, se, assim, você acha que a Dorsal é uma banda injustiçada, assim, na cena brasileira, mundial, assim, o que, que respeita esse que você acha que faltou, né, se você, obviamente, se sentia vontade para falar, para comentar, né, obviamente. claro, para te explicar, a gente tem que primeiro determinar o período histórico, agosto de 2005, isso, 2005 foi quando eu regravei o Antes do Fim, sim, tá, era o período que eu regravei que ele foi relançado como Antes do Fim, Depois do Fim, que é isso aqui, isso, regravado, e em 2005, eu já, eu tinha acabado com a Dorsal por volta de 2001, eu já estava tocando e gravando com as minhas bandas, o Mustang e a Usina Leblon, eu estava tocando uma mistura de vários estilos musicais, que eu tocava rock pesado, hard rock, soul music, MCB, samba, bossa nova, e psicodelia, eu conseguia juntar tudo isso, então, como artista, foi um período muito rico, mas eu não esperava retorno de audiência, você entende o que eu quero dizer? eu fiz para mim e por mim, eu não esperava retorno nenhum, o que que é o respeito que eu te digo nessa hora? Quando a gente gravou, o Alea Jactaeste, que foi gravado em Belo Horizonte, era o disco do Cristo Negro, dentro da cena, a cena é muito complicada falar em cena, porque a cena tem muitas subdivisões de subculturas, não existe uma cena, tá? Eu posso dizer que eu sou parte de uma cena dos fundadores do movimento no Brasil, que é uma cena restrita, o que que acontece? Quando eu gravei o Alea Jactaeste, estava no auge do black metal no Brasil, e vários fãs da banda, que eram fãs da banda, deixaram de ser, porque no Rio de Janeiro montaram bandas de black metal, e vários deles me falaram, Carlão, tu tá maluco, tu tá fazendo o disco para crioulo, entendeu? Isso é falta de respeito, além de ser burrice, fascismo e ignorância, e racismo, que é falta de respeito, eu respeito as outras pessoas, mas acontece que você não pode chegar e me tratar como moleque. Sim. Entendeu? Então, a questão que eu quero te dizer é que naquele período eu já estava apertando o botão porque eu não tinha gravadora, eu não tinha obrigação contratual nenhuma, eu não devia nada a ninguém, eu fazia o que eu queria, gravava a música, a primeira música que eu compusesse, me desce na cabeça, eu estou gravada, eu não tinha limitação, e nesse processo de limitação eu podia falar, sabe qual é o problema, por exemplo, outra questão do respeito, um dos motivos que a Dortal acabou é que ela faliu, e faliu por causa de quê? Produtores que não tinham respeito, não pagavam os cachês, gravadoras que não nos pagavam entendeu? Você toma tudo isso e todo mundo fica posando de underground, entendeu? Todo mundo. Pô, eu chegava na galeria do rock de São Paulo, o que tinha de camiseta pirata da Dortal, o que havia de disco pirata e a banda sem dinheiro para poder ensaiar. A gente, quando fala a verdade, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, sabe como é? pode ser no mundo da ilusão. Esse é o ambiente que eu estava quando eu falei nisso. Ou vocês aprendem a respeitar e uma das formas de respeito é o quê? Consumir o trabalho. Sim. Mas, em 2005, eu vou te falar, a cabeça da pessoa que eu estou rodo-pesado mudou muito de 1985, 1995, 2005, 2015, mudou muito. O maior exemplo que eu vou te dar, hoje, a gente tem uma legião de fãs muito grande. Você já viu isso numa banda que não toca ao vivo há 20 anos? Nunca. Entendeu? É uma coisa muito diferente. Agora, por que as pessoas apoiam? porque eu sempre fui a mesma pessoa ideologicamente humanista, eu sempre fui um humanista. E hoje, lembraram do velho Carlos Lopes que era um humanista. Quando o Brasil está ruindo, hoje, o Brasil está ruindo, está em ruínas por causa da sua ignorância, do seu preconceito e dos seus erros. E o que acontece? Nessa hora, lembra o que diz sabe o que é isso agora? É respeito. Com certeza. Porque o que eu falava, eu já fui muito apedrejado por muitas coisas humanistas que eu defendi. Eu já fui chamado de defensor de viado, defensor de crioulo, entendeu? Tudo isso escreveram e falaram pra mim. Pessoas de bandas. Do meio metal, né? Isso aí, que bom que se diga, né? Do meio metal. No meio metal, falaram pra mim que eu era defensor de homossexuais e crioulo. o mínimo que eu tenho que exigir é respeito. Com o lugar dessas pessoas que falaram isso é cadeia. Entendeu? É cadeia. Não tem outra palavra. Deu pra explicar? Com certeza. Com certeza. Nessa mesma entrevista, Carlão, que é a sua aqui de 2005, você também cita o antes do fim como sendo o disco mais emblemático da Dorsal, né? Tá aqui. Eu particularmente, assim, eu tenho uma preferência pelo Ala Ejecta East. Né? Assim, eu particularmente gosto muito desse disco. E agora, assim, você falou que ele foi até gravado aqui em BH e tal. e você ainda... Agora, e assim, de lá pra cá, agora nós já temos o Canudos também, que é um... Você falou de um tema que eu acho que nenhuma banda de metal nunca falou a respeito, salvo o engano, né? Essa frase ainda tem prazo de validade, Carlão, né? Que o antes do fim seria o mais emblemático. O que que você aprende com fã e com apoiador? Você aprende que a idade, a idade cronológica, não estou falando de idade mental ou emocional, idade cronológica. A idade cronológica interfere na sua percepção de mundo. Tá? Então, por exemplo, quem estava com entre 15 e 20 anos e viu o antes do fim ser lançado naquela época, o impacto do antes do fim é tão grande, foi tão fundamental que o antes do fim mudou a história da música pesada no Brasil. Porque das três bandas, vamos dizer, eu considero as três bandas formadoras do heavy metal brasileiro, é o Estréis em Belém de Pará, o Vulcano em Santos e a Doutor Atlântica no Rio. As bandas foram surgindo depois desses pilares, mesmo que fosse seis meses depois, um ano, dois anos depois, foram pilares fundamentais. tanto que o Rock Pesado já tinha algumas pessoas tentando fazer, mas não havia ainda a tomada dos palcos. A gente fazia tudo, cada banda tinha uma percepção diferente. Eu sempre fui quase que um político, eu era uma mistura de padre anticristo, anticristo, com anticristo, eu falo com o político, eu tento por uma mistura dos dois, eu tento puxar pelo coração e tento puxar pela lógica racional, é como você misturar Jesus com Marcos. Sim. Se você quiser me classificar, eu sou Jesus com Marcos, e até hoje eu sou desse jeito e eu continuo acreditando. Tanto que eu vejo uma ligação muito profunda entre o cristianismo original e o marxismo, como teoria política. Então, olha, com essa cabeça, você acha que eu conversava como com pessoas de 15 anos? Era difícil. Eu faço ideia, não tenho certeza. a gente tem que lembrar, essa é a galera que, por exemplo, jogava pedra no pessoal do lado do Rock in Rio, no Kid de Abelha, no Eduardo do Zeck, lá em 85, era aquela galera lá que não tinha respeito ali por outros e assim, você veio pra ver a sua banda, beleza, sua banda vai tocar no horário tal, você veio pra ver o quê? O Ozzy, o Queen, o ACDC e tal, beleza, sua banda vai tocar, só que antes tem outro artista, se você não quer ver, você vai tomar cerveja, você vai no banheiro, você vai fazer o que você quiser, mas, não é verdade? Enfim, mas esse pensamento acho que passava bem longe. Felipe, olha só, pra eu fechar essa história do... Sim. A história toda, por exemplo, você é mais novo. Sim. Eu recebo muito e-mail, muita mensagem de pessoas com a sua idade que consideram melhor o disco da banda o Aleia. Mas o Aleia, na época, não foi muito entendido, ele foi muito popular, porque tocava na MTV muito o clique do Take Time, e depois passou a tocar muito o I Can't Don't Come. Tocava demais. E o que acontece? Aquilo ali expôs a banda pra uma geração nova. E o Aleia era um disco muito bem produzido, tinha um som internacional, era muito pesado, e era um disco moderno pra aquele período daquela época. E ele é atual. Né? Oi? E ele é atual. Aliás, acho que todos da Dossal são atuais. Só foram entender de verdade o Aleia, como eu tô te falando, hoje, as pessoas que me seguem, os fãs da banda, são historiadores, historiadores, sociólogos, professores universitários, professores primários, o público da Dossal mudou completamente, porque aqueles meninos e meninas de 15 anos se profissionalizaram, e elas não me tiraram do coração delas. Elas continuam lembrando da diferença que eu fiz na vida delas naquela época, porque eu não pregava a morte, eu não pregava o ódio, eu não pregava a desunião, eu pregava o amor e sempre preguei o amor e a consciência. O resultado é que hoje, em 2020, essas pessoas ainda têm um carinho imenso pelo trabalho. E como que isso é pra você, Carlão? Como é que você recebe isso hoje, esse carinho? Bem, olha, dinheiro a gente nunca ganhou, tá? Mas o reconhecimento que eu tenho como artista não tem preço. Você imagina que é o que eu chegar... A gente era novo, eu compus o Dividir e Conquistar, era uma loucura, é um disco de poesia, é uma loucura. Todo mundo me pedia pra fazer o Antes do Fim 2, e eu falei, não vou fazer o Antes do Fim 2 na puta que pariu, eu não quero carreira, eu não quero viver de carreira, eu sou um artista, eu tô ligado a Glauber Rocha, Bob Dylan, entendeu? Eu não estou ligado ao Black Sabbath, eu escolhi ajudar a construir um movimento no Brasil, mas eu não vou participar de burrice e de ignorância, eu não vou fazer parte disso. Então chegou num ponto que eu falava pra banda, ó, vamos por esse caminho, todo mundo amém, 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 amém. A primeira decepção foi quando eu compus o Trusting for the Life, entendeu? Já deu um problema aquilo ali, deu um problema dentro da banda, então isso vai seguindo adiante, vai. Há uma geração que adora o Antes do Fim, e ele como produto, como um disco brasileiro, é um disco que é muito brasileiro, ele não poderia ter sido feito por banda nenhuma do mundo naquele período. Não, com certeza que não. Então isso é a importância histórica, é a importância emocional dele, e a sua geração adora o Aleia, e eu como componho, desde 1981 até hoje, o disco que me faz luz, hoje, como artista, é o Canudos, eu me vejo representado nele emocionalmente, ideologicamente, liricamente e musicalmente. Olha só, no Canudos, tem uma música chamada Arassá Azul de Lear, que é uma arara azul que existe na região de Canudos, na Bahia, que já está em processo de extinção. Eu estudei o canto da arara. Comecei a cantar o canto da arara em casa. A partir do canto da arara, me veio a melodia, e eu compus a melodia em cima do canto da arara. Eu não tenho técnica vocal, nenhuma, mas eu aprendi pelos anos a fazer as dobras de vozes, segundo terça, quarta, quinta, eu aprendi a fazer. Eu entrei no estúdio, eu não sabia quantas vozes eu queria botar no refrão. Eu gravei cinco vozes no mesmo tom, óbvio, mas com relações diferentes, de segunda, de terça. Quando você ouve eu cantando o coro de Arasá e de Leá, é uma ópera. É uma ópera. Quando eu saí do estúdio, o técnico de gravação, o Elton Bosa, ele falou, cara, tu é o Fred Mercury do Agreste. Que legal. isso tudo tá no Canudos, né? A diferença entre o Antes do Fim, o Ultimato e o Canudos, eu jamais seria chamado de Fred Mercury no Antes do Fim. Eu criei uma linguagem. Essa linguagem amadureceu e chegou num ponto que artisticamente é muito livre. O meu sonho, por exemplo, eu tenho pequenos sonhos, sonhos de começar algo. Se eu comecei algo no Ultimato e Antes do Fim, eu gostaria sim e eu ficaria muito honrado se as minhas histórias em quadrinhos pudessem definir um novo estilo de fazer história em quadrinhos no Brasil. E eu ficaria muito honrado se o novo estilo de rock pesado que eu desenvolvi em Canudos e no Pandemia se tornasse uma referência para o novo rock pesado brasileiro. Mas, para isso, é preciso que as bandas e o público se desintoxiquem. é preciso cortar toda influência estrangeira. É preciso cortar todos os elos que nos ligam a Portugal. E aqui, eu tiro toda a fórmula de Portugal e essas cores. E de agora em diante, eu os mando as favas. Independência! Ou morte! grande Carlão, grande Carlão. Carlão, você deve saber que o Instagram ele corta nossas lives com uma hora, né? E a gente, nós temos cerca de oito minutos, né? Carlão, eu queria que você falasse rapidamente por que que parece que a gente não consegue encontrar os trabalhos da Dorsal nas plataformas digitais. Algum motivo para isso? Se há previsão de quando que a gente vai poder ter acesso à obra da Dorsal nas plataformas digitais? Eu pretendo colocar os discos nas plataformas depois do lançamento do pandemia. É a minha intenção, tá? Mas a verdade é que a remuneração das plataformas digitais é pífia. Isso serve para você vincular o trabalho. E olha só, eu tenho cinquenta e oito anos, um filho de sete anos para criar e chegou num ponto da vida que eu não tenho tempo para me divulgar nesse sentido, você entende? Eu preciso de coisas mais concretas, imediatas. Então, o produto físico sustenta a minha sobrevivência e o produto digital não sustenta. Entendeu? Então, acredito que a campanha como do pandemia é muito importante, porque não é uma questão de sobrevivência individual, é a sobrevivência de uma ideia de Brasil. é a sobrevivência de um sonho, de um sonho coletivo. Então, é isso que discos como pandemia representam. Eu não estou nem aí para a cena mundial. Entendeu? Eu não estou nem aí para o que faz no exterior. Eu só me importo com o Brasil. Só isso que me importa. E o meu Brasil é mestiço, crioulo, homossexual, libertário e identitário. Esse é o meu Brasil sempre vai ser. E as pessoas que confiarem, que acreditarem nessa mesma forma de ver a vida, elas podem apoiar o trabalho. É isso. Maravilha. Maravilha. Ou mesmo quem pensa diferente também, mas que gosta da obra e respeita e respeita opiniões diferentes, não é verdade? Porque nem todo mundo é desrespeitoso. Tem uma galera aí que está financiando a Dossal, os outros trabalhos anteriores, agora vão financiar esse também, que vai com certeza, essa campanha com certeza também vai ser bem sucedida. Tem uma galera falando bem aí, um aí já falou que fez um show com a Dossal nos anos 80, pessoal aqui, enfim, a Dossal, cara, tem muito respeito, né, Carlão? Então, assim, eu tenho dúvidas disso, assim, e Carlão, você parece que está feliz, né, às vezes eu tenho a impressão, eu tenho te acompanhado, eu estou achando você mais leve, mais solta agora nesse momento atual, assim. É meu filho. Mas é só isso? Só isso. É mesmo? Entendeu? Eu estou, olha, eu estou em um período criativo e principalmente estou sempre vencendo desafios, eu estou cercado de pessoas boas, entendeu? De boas almas, pessoas ligadas a essa forma de pensar, porque tudo isso, isso parte desde ter uma namorada super legal até um filho super maravilhoso, de ter apoiadores tão maravilhosos, você queria que eu ficasse como? Triste? Eu só estou triste de forma alguma. Ah, sim, aí não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Eu amo esse país, entendeu? Eu amo esse país. Sim, sim. É mesmo que eu estou vendo o meu país e o sonho de país que eu sempre tive ser destruído. Talvez para isso seja preciso dividir e conquistar de novo, né, Carlão? Talvez a gente, não, talvez ainda não terminou, né? Aquele discurso lá de trás, né? E eu não sei, estou também aqui divagando aqui com você, tentando entrar aqui nessa ideia, mas talvez seja isso, eu acho que talvez o recado que foi dado lá atrás, vamos, né, dividir e conquistar novamente, né, para poder, porque com esse fascismo que está aí não está fácil, não. É, não é, né? Só para falar uma coisa histórica, porque meu, quando eu decidi ser jornalista, três minutos, na verdade, é, eu poderia ter sido professor de história que eu desisti, mas eu estudo história até hoje. Você sabe que está num momento político do Brasil tão delicado, você sabe que o nome dividir e conquistar, foi cunhado por Júlio César, que havia uma lei romana que proibia que o exército cruzasse o Rubicão, que era o Rio. Sim. Se César cruzasse o Rubicão, ele estaria fora da lei. E ele cruzou para dar um golpe de Estado e se tornar ditador. Então, estão tentando cruzar o Rubicão. Sim. É isso. Com certeza, com certeza. Carlão, que bom que existe a Dorsal, que bom que temos você com a sua história, com tudo isso que você contou para a gente. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou aqui, as quase 30 pessoas e mais, que umas entraram, outras. Então, esse número deve passar de 80, 100 pessoas. Eu quero agradecer a todo mundo, viu galera? Nós temos mais dois minutos ainda aqui com o Carlão. e pessoal, mais um recado, olha só, o Carlão acabou de iniciar a campanha para o disco, de financiamento para o disco Pandemia, a campanha já está acontecendo, o link está aqui fixado aqui no catarse.me barra Dorsal Pandemia, acho que é esse que é o link, né Carlão? Então, se você acredita no trabalho da Dorsal Atlântica, vamos ajudar, vamos ajudar a financiar esse disco, não é verdade? E você ainda vai ganhar o CD, não vai receber na sua casa o CD com seu nome lá, escrito lá como reconhecimento pelo apoio, não é não Carlão? Carlão, para terminar, eu queria que você falasse o seguinte, há qualquer possibilidade de shows ao vivo da Dorsal no futuro próximo ou não? Seria uma banda aposentada dos palcos, assim? Ou ainda podemos ter aí quem sabe um festival legal, quem sabe alguma coisa aí, né? de repente aí com o Corsos, de repente aí com as bandas atuais, com o que você pode falar para a gente, com Sepultura talvez, o que você pode falar para a gente? O que eu posso dizer que é o seguinte, o Pandemia será um disco revolucionário em todos os sentidos, é para mudar a história da música pesada no Brasil, essa é a intenção, shows ao vivo dependem de estrutura, muita estrutura, isso foi um dos motivos que a gente parou, porque não dá para ficar dando murro em ponta de faca, sem ter estrutura, mas sabe que já estão me convidando para fazer show em festival de guitarra baiana? Olha só, gente, como assim? isso seria legal. Hoje, eu decidi não mais tocar uma guitarra convencional, a revolução começa aí. Então, com certeza, aliás, pessoal, antes da gente, pessoal, nós temos acho que mais dois minutos ou um minuto, eu considero Carlos Lopes um dos melhores guitarristas de metal do Brasil, assim, eu boto junto com o André Esquice, sabe, eu não tenho dúvidas, não, eu não estou enchendo linguiça, não, quem duvida de mim, escuta os discos, assim, cara, que fábrica de riffes é aquilo, entendeu? assim, ô Carlos, você caga riff, como é que é o negócio, assim, você tem uma produção de riffs por dia, ali, porque é uma rifferama que não, e só riff bom, né, obrigado, Carlos, obrigado, pessoal, nós temos 20 segundos, Carlos, o espaço é seu, obrigado, 20 segundos. Eu amo vocês, eu amo vocês, grande Carlos Lopes, pessoal, obrigado pela presença de todos aí, é isso aí, grande Carlos Lopes,